E aí, moleque, cara! Beleza? Esse Wolf é aqui com vocês com mais um vídeo e estamos aqui em Warframe, normalmente, com vocês, molecada. E vamos ensinar pra vocês hoje como vocês fazem um farm de créditos, platina, XP, endo e traços do Void. Vou agradecer aqui novamente ao Tai, dando uma força aqui novamente pro canal, beleza? Então ele mandou aqui o resumo pra mim de como que vocês poderiam aqui farmar esses itens aí do jogo. Vamos começar aqui pelos créditos, missões de defesa ou na missão Index, em Netuno. O Index dá muito mais créditos e futuramente eu vou fazer um vídeo sobre como ganhar créditos no Index. Porque não é tão simples assim pra farmar lá. Então, pra quem está começando, o ideal é ser carregado no Index, por alguém que saiba e consiga fazer ou fazendo missões de defesa e missões das jornadas. Alguns alertas também dão bastante créditos. Rides diárias e semanais também dão bastante créditos. Mas são atividades para pessoas que estão mais avançadas no game. E pra quem não sabe, crédito é o dinheiro que você ganha jogando naturalmente. Então você vai ganhar créditos pra comprar itens aí que não necessitam de platina, que é o item que a gente vai falar agora. As platinas são bem mais difíceis de conseguir. Platina se obtém comprando com dinheiro de verdade ou vendendo itens Prime para outros jogadores. Esses itens dropam abrindo relíquias e missões de fenda. Também é possível obter através de promoções do jogo ou vendendo alguns outros itens mais raros, como Arcanes, por exemplo. Agora ficará mais fácil adquirir Arcanes, pois dropava como recompensa nas raids. Porém, na nova atualização, que chegou apenas para a PC por enquanto, as raids foram removidas e estão dropando nos Teralistes, nas planistes de Eidolon. Porém, isso fará com que o valor em platina dos Arcanes caia com o tempo, já que será mais fácil adquirir. Pois, na nova atualização, tem até matchmaking para caçar Teralistes. Falando agora de XP, que é aí como você upa seu personagem. Basicamente, você recebe fazendo qualquer coisa no jogo. Mas se você quer upar a maestria mais rápido, onde você mais recebe XP, é as missões de defesa e um pouco menos em escavações. Atualmente, as melhores missões para se obter XP são Ierakon em Plutão e Helene em Saturno. E até em Eidolon em Sede não você consegue upar facilmente. Para quem está começando, começando mesmo, a missão Lich na Terra é uma boa. Para quem já conseguiu abrir Saturno, Helene é bom, porque temos a possibilidade de dropar Sela Orokin. O item essencial do jogo para forjar certos itens e warframes. Aidolon é a que mais dá XP hoje em dia. Porém, a dificuldade é mais alta. E Sedna é um dos últimos planetas do jogo que você vai abrir. Estou citando aqui porque, geralmente, você vai ver alguém recrutando no chat. Por exemplo, Aidolon, três vagas. Aí você pode responder no próprio chat, tipo assim, chama Aidolon. Fazendo isso, aí a pessoa pode te convidar. Ou um amigo seu pode te carregar para lá também. Existem outros modos usando lentes de foco e warframe e equinox. Mas são métodos mais complexos e aqui o foco é para iniciantes. Falando agora de Endo, drop aleatoriamente de inimigos. São aquelas esferas meio transparentes, meio coloridas. São pontos utilizados para upar os mods. E o melhor lugar para isso no momento em missões é as planícias de Eidolon. Fazendo as missões do Konzo. Porém, vendendo estrelas Aitã ou esculturas Aitã que você recolhe nas missões do Bazar da Marô. Em Marte ou vendendo mods repetidos em troca de Endo. Ainda é mais vantajoso fazendo assim. E por último, falando aqui do traços do Void. Que são usados para aumentar a chance de dropar itens mais raros das relíquias. As duas formas mais fáceis de obter são abrindo relíquias e através de alertas. Porém, alertas fornecem somente 20 traços quando aparecem como recompensa. Portanto, fazendo missões de abertura de relíquia ainda é a melhor forma. Antes de terminar aqui, só para afirmar mais aqui. Muitos provavelmente vão comentar no vídeo. O Index é o melhor lugar para se dropar crédito. Para você farmar crédito, o Index é o melhor lugar. Só que é meio complexo. É interessante trazer aqui para vocês explicando. Só que o porquê que eu não trouxe esse vídeo. Porque na próxima atualização, que na realidade já chegou aqui para o PC, vai mudar muita coisa. E agora quando você investe um dinheiro, você pode perder seu investimento em qualquer situação. E vai ser uma mudança que vai ser feita em hordas, em vez de você ter apenas um round lá. O pessoal que é mais veterano aí sabe do que eu estou falando. Então ele vai ser em horda, como se fosse o modo defesa. Então mais para frente, quem sabe, eu trago aqui o tutorial de como que vocês farmam no Index. E se realmente vai ainda estar compensando vocês farmarem créditos por lá. E basicamente, moleque, o vídeo foi isso daqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. Que a gente vai tentar responder vocês da melhor maneira possível, beleza? Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de dar aquela avaliada no vídeo com o seu like, favorito se possível. Se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falows e fui! Eu vou ficando por aqui.